e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje tá um calor olha só como é que os peixes estão muito ativos hoje olha como é que o comportamento deles é diferente é pessoal olha só que top que é hoje pessoal tá um dia ideal para fazer pescaria de anzol aqui hoje tá perfeito pra isso hoje se a gente pescar aqui os peixes briga demais olha só o tamanho das tilapas pessoal em cada bitela de tilapas aqui gente e a gente não consegue pegá-las nas alfaces os lambariza também gosta da água quentinha e aqui tem mais lambarii ó a gulosa das carpa pessoal eu tô meio sumido aí não tô conseguindo fazer muitos vídeos porque eu tô trabalhando demais porque eu não tô tendo sossego eu tô trabalhando de segunda a sexta no serviço e aos fins de semana pessoal estou trabalhando aqui em casa então tá difícil domingo mesmo eu vou tá aqui eu vou tá dando manutenção nos filtros e já deu 15 dias que eu fiz a manutenção então eu vou fazer de novo hoje é domingo quer dizer e hoje é sábado pessoal tô com a betoneira cheia aqui ó e aí é e aí pessoal e aí é esse ano que vou atendendo aqui ó town fechando a frente da casa aqui, ó eu não tô tendo sossego, pessoal é trabalho demais, graças a Deus, né? quando tem trabalho, tá bom, né? olha o tanto de madeira que tá pra mim trabalhar aqui, eu não tô tendo tempo, olha isso, pessoal, aqui é pra vocês verem que você pode ter um lago na sua casa tranquilo e sossegado que por mais trabalho que você tenha você consegue dar as manutenções necessárias, ó tá aí, ó, o sistema trabalhando perfeitamente e com pouca manutenção a cada 15 dias, a cada 30 dias eu tô limpando os filtros depende muito da minha animação, né? quando eu tô mais animado, de 15 a 15 dias eu limpo quando eu tô mais cansado mais sobrecarregado eu limpo a cada 30 dias aí o resultado é isso aí, ó espero que vocês tenham gostado, pessoal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hein?